Representando o time Death Zone, é o jogador terrano de azul, Isa! É um corvo ali? Parece um corvo, gostei. É um corvinho. E na cena aqui embaixo, à esquerda, representando os protós de vermelho e o time oceânica, o jogador Master! E parece que a gente vai ter uma surpresa daqui a pouco, que absurdo. Oh meu Deus, parece um tapa na cara minha. Não, apesar de que essa foi feia. Continua isso, prof, tá na sua câmera ainda, véi. Eu tô vendo o Skype, tem várias coisas acontecendo. Bom, o Isa vai pra um jogo de Exterminador, vai tentar escaltar a base do Master, ver o que tá rolando. Enquanto o Master, ele foi pra Portal, Gas, Nexus, núcleo cibernético um pouquinho atrasado e segundo Gas. Bem tranquilo ele por ali. Então, uma estratégia bem padrão, nenhum tipo de agressão nesse começo. Master abdicando ali da presença da Adepta no começo do jogo. Ele vai tirando direto o Exterminador, o Tormento ali no começo do jogo. O Exterminador vai limpando aquela sondinha. E o Master agora, ele vai tirando núcleo da nave-mãe, o Tormento, e vai pra um jogo mais seguro. Se vier Libertador, ele vai ter com o que lidar com essa agressão. E o Isa é um jogador que a gente viu que gosta bastante desses Libertadores. O Isa vai direto pro jogo com fábrica, já tem os dois gases. Pode botar o laboratório técnico nessa fábrica, tirar um ciclone pra ele tentar evitar qualquer tipo de drop com prisma de dobra. Então, ele vai indo pra um jogo bem padrão. E olha só, eu gosto muito. Ele vai direto pra três centrais de comando. Então, ele vai sim abrir com um ciclone. Vai tentar ganhar o controle do mapa com esse Exterminador. Ver se tá vindo algum tipo de tudo ou nada pra ele mesmo. E ver... Tentar escaltar justamente a tecnologia. Ele vai passando por ali, ele clica, ele vê que é o polo de robótica, a central de robótica. E, por enquanto, ele tem certeza do que que tá acontecendo na base do seu adversário. Então, ele vai indo pra fábrica por ali, ele começa o laboratório técnico. Vai tirar o ciclone pra evitar prismas de dobra. Vai usando ali, realmente, soldados pra evitar qualquer tipo de coisa. Ele acabou perdendo o Exterminador. Mas, por enquanto, um jogo bem comum ali por parte do Isa. Eu gosto muito desse setup dele com essa terceira base muito rápida. Tem muita gente que acaba atrasando essa terceira base e vai pra esse setup bem defensivo. E acaba sendo punido. E olha só ali. Ele pode botar o Estalar Sideral, botar o núcleo de fusão e botar os Libertadores ali com aprimoramento de alcance. Também é uma estratégia bastante interessante, mas... Não parece que é isso. Ele tá tirando uma mina, viu? Núcleo de fusão ali. Vai tirando, sim, o Libertador pra agredir o jogador Protoss. O Protoss já tem um pilazinho energético ali posicionado. Ele que tem três tormentos por ali. Santuários das Trevas por parte do jogador Protoss. Ele tem uma vigia. Ali, eu gosto muito dessa adaptação que o Master faz. Ele deixa uma vigia junto do núcleo da nave-mãe. Ele pode começar a atirar a prisma de dobra agora. Mas ele vai posicionando a terceira base. Pode começar a pensar em algum tipo de setup mais defensivo. Mas esse mapa é muito bom pra Libertadores. Tem bastante espaço aéreo pra ele explorar por aqui. Tem uma areazinha por essa região aqui, onde tem essas pilastras aqui no sul da base Protoss. Que tem um espaço bastante interessante pro jogador terrando posicionar o Libertador. Que essa sobrecarga de foto, se o Pilar não tá perfeitamente posicionado, não tem como alcançar. E agora ele começa a pesquisa ali dos Libertadores. O Isa, ele tem ali a pesquisa já a caminho. Ele vai tirando o reator no segundo quartel. Ele tem laboratório técnico. É só levantar os dois quartéis e reposicionar. Então ele tá numa situação muito confortável. A mina-viúva dele, eu não sei onde ela está. Tá aqui na segunda base. Ele não vai utilizar o ciclone. Ele vai tentar apostar no posicionamento dessa mina-viúva mesmo. Que tá bem posicionado, a Prisma de Dobra tá indo a caminho. Vai fazer drop de DT sim. Tem o Libertador por ali, ele vê o posicionamento dos Pilares. Ele vai esperar o aprimoramento de alcance ficar pronto. Tenta posicionar um Pilar, mas aqui no sul não tem Pilar posicionado, menino. Firoff, sua vez. Minha vez? Sua vez. Ok, assuma. Sua missão lá. A Prisma de Dobra tá vindo aqui com dois Templários das Trevas, galera. Eu fui lá, arrumei toda a tabela. Vamos lá, o que vai acontecer com esses DTs. Não tem torre de mísseis aqui na frente. Esses comandos dos Orbitais não têm energia pra usar scan. Os DTs já estão começando a destruir tudo aqui. Três Trabalhadores vão morrendo. Um DT tá caçando mais Trabalhadores. Outro tá aqui em cima. Tem o Libertador atacando a Prisma de Dobra. Isso é muito ruim. Parece que essa mina-viúva conseguiu atacar a Prisma de Dobra. Mas não foi suficiente pra destruir. Ela tá aqui em cima dessa base esterrana. Tá transdobrando mais unidades. Alguns fanáticos, mais DTs vão destruindo tudo. Scan é utilizado. Mas essa terceira base aqui não vai conseguir produzir nada. A torre de mísseis foi destruída. Não foi nem cancelada. DT é uma unidade que ataca com muita, muita força. Essa mina-viúva vai explodir finalmente a Prisma de Dobra. Mas os DTs estão causando muito dano. 11 Trabalhadores já foram mortos. Esse comando de detais tem energia pra usar um scan. É só mais um DT que tem por aqui. O resto são todos fanáticos. Tem mais um DT só que saiu aqui do alcance. Tá dentro do alcance da zona de libertação. Mas não vai conseguir matar mais ninguém. Não tem torre de mísseis aqui. O DT ainda é uma ameaça muito grande pro jogador Iza. Enquanto tem dois DTs aqui também atacando muita coisa. Tem que pegar os Trabalhadores. Tem que voltar pra cá. Tem que usar. Vai ter que gastar mais um scan. Olha o DT fazendo a festa. Não tem torre de mísseis aqui. Ele tá atacando os Trabalhadores. Mais cinco vão caindo. Ele já tem 12 Abates. Vai fazer mais e mais e mais Abates. O scan é finalmente utilizado. Ele finalmente limpa a sua segunda base dos DTs. Mas o tempo de mineração foi perdido. O Master já tem o dobro de Trabalhadores do jogador Terreno. Ele perdeu muito tempo de mineração. Perdeu muito Trabalhador. Vai ter que refazer. Diga. Talvez a gente tenha que refazer a calma. Realmente tá muito ruim a ligação. Oh God. Quer refazer então? Eu vou refazer aqui. Beleza. Vamos lá gente. Vamos ter que refazer a chamada no Skype. Tá estranho. Vai variar um pouco. O Skype tá meio que decepcionando a gente. E vamos lá. Olha o Nicotino ali no chat. Acabou de aparecer. Eu não vi antes. Diga senhor Sephiroth. Acho que agora melhorou. Esse Corvo tentou. O Isa fez pra tentar pegar os DTs. Mas as Fenix já pegaram. Melhorou aí de verdade Sephiroth? Tá bom? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo? Tá favorável. Mas esse DT que não tá tranquilo. Tá favorável. Já matou bastante coisa por ali. 36 trabalhadores na 76. Uma bela de uma vantagem pro Master agora. Com a terceira base completamente saturada. Vai começando uma quarta. E agora vai pra cima com o Tormento com translação. Contra soldados sem suporte. Sem suporte. Não tem a Munabe pra curar. Não tem nem a injeção de esteroides aqui. Tem um DT enchendo o saco dessa base de novo. Tá pegando fogo. O bicho tem que reparar isso daqui. Ele usa a translação. Mina Viúva consegue uma ótima explosão ali. Mas vai precisar de muito mais se ele quiser lidar com esses tormentos com translação. Principalmente se ele continuar sem essas injeções de esteroides. Sam, faz um favor pra mim. Eu? Ctrl Shift 7. Ctrl Shift 7. Isso. Obrigado. Perdão. Aí agora sim. Mina Viúva vai... Ele não tem visão aqui. Mina Viúva fora, explodido de novo. Consegue forçar aqui mais uma explosão. Só que ele não sei se ele sabe se ele tem três minas e não só uma. Vamos ver se ele vai querer forçar isso de novo. Ele tá forçando muito bem essas minas, mas agora ele perdeu um tormentinho. Agora perdeu. Tentou forçar aqui, conseguiu. Mas se toda vez que ele forçar ele perder um tormento, acho que o Terrando vai conseguir se defender. O problema é esse número enorme de trabalhadores a mais pro Master. E agora tá chegando os disruptores. Ah, se o Tormento não consegue desviar, vamos ver se as minas conseguem desviar dessas... Os tiros do disruptor, né? Sim. O pessoal tá perguntando, foi? Sai não? É pro sorteio? Não. Ainda não. Relaxa. E agora vai pra cima com tudo. Força ali o primeiro disparo. Uma adepta ali absorve um pouquinho de dano. Mas agora tem os disruptores. E agora vai doer. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Nossa, bela. Vamos ali. Deu visão, perdeu aquele disruptor. Bele. Segue uma bela explosão agora. É, agora a situação tá bem complicada pro jogador Terrando. Não tem muito suporte pras suas tropas. Olha só o quão viciadas elas já estão. Sim, as ambunáveis estão com muito trabalho pela frente. E o IsoSodalGG e o MasterStyle é vitorioso. E parece que tava perdendo mais trabalhadores em algum canto aqui do mapa. É. O que eu comando... Só um comentário. O que eu comando uma pergunta no Twitter. Que player brasileiro tem chance no Go4SC2 Europa? Eu diria que nenhum, porque é na Europa. Eu não sei nem se player brasileiro pode participar. A America Elphidicamp pode. Aquela azul. Acabou. Só. Único. Goffman SC2 é Snoot é Teffel é Bunny é essa galera toda Pit Drogo Lambo são aquelas duas Nurture não, longe de estar certa sim, com certeza mesmo jogando nos Estados Unidos a situação é bem complicada serras arruinadas 1x0 pro Oceanic Team belo jogo do Master eu gostei bastante da estratégia dele foi ganancioso, foi agressivo e o Isa com aquele libertador acabou não dando muito dano né por que que a galera não tá ouvindo o mic do Sam? ok por que que a galera não tá ouvindo o mic do Sam? foi agora? ou foi quando eu refiz a ligação? é foi acho que não, foi foi só agora que a gente foi pro lobby só testar uma coisinha só testar uma coisinha bom, ok, perdão só me confirma uma coisa vou perguntar uma coisa vou precisar aí de vocês no chat a narração que você tava escutando quando tava no jogo só quero saber isso mas bora lá pro jogo bora lá pro jogo é uma BO7 bora com um ponto para o jogador Protoss Master vou arrumar aqui a posição e bora lá aqui no canto inferior esquerdo mapa Ruínas de Seras representando a raça Protoss na cor vermelha é o jogador Master do Oceanic Team e na cena aqui no canto inferior direito no mapa Ruínas de Seras temos um jogador terrano de azul Isa que vai central de comando primeiro vai central de comando primeiro e ele não realmente não tá fazendo o quartel dele pelo menos o que ele vai ter de benefício é que ele já vai escutar o oponente dele só que o Master talvez por saber o tempo desse VCE que acho que eles vão se encontrar aqui vai saber de onde é que ele veio também ou de repente pode escutar que foi pra cima o Master já faz aqui seu portal agora já tá com uns 400 bilhões pra sua Nexus ele vai precisar de mais pra mais informação pra conseguir fazer qualquer coisa essa sondinha pode ficar seguindo o VCE tentar encontrar de onde é que ele veio vai ser isso que ele vai fazer dois quartéis saindo aqui pro Isa vai sair o terceiro também começou com uma bioga ansiosa né então agora precisa se defender sim o pessoal tá me falando ah pode participar do Golf 4 SC2 Europa sim então mas ainda mantenho só o que elas veem independente da situação só o que ela e agora o Master vai passeando por ali ele vai ver o tempo da central de comando não ele não vai ver ele só vai ver o quartel pronto vai ver o segundo e o terceiro quartel vai ver a ausência dos gases talvez a ausência dos gases diga alguma coisa pra ele mas ele precisa confirmar o tempo da expansão é agora ele sabe agora ele sabe agora ele sabe sabe de tudo só que com esse tanto de quartel que o Isa fez o que o Master vai poder fazer contra essa essa ganância do Isa jogaram mal ele também não foi muito muito segura ele foi é uma estratégia que não é tão punitiva pro jogador Plutus só ele não pode ser se descuidar né porque acaba que se o Terrando consegue trocas favoráveis ele vai ficando cada vez mais pra frente e ele teve uma abertura favorável pra ele porque o Master não começou extremamente agressivo agora realmente o Master tem que tomar cuidado com as suas unidades ele pode tentar algum all-in de duas bases aquela aquela pisma de dobra porque ele viu a ausência dos gases da principal ele sabe que não vai ter a fábrica tão cedo não vai ter mina viúva não vai ter ciclone então ele pode tentar explorar isso nesse mapa a gente já viu o Master tentando ir pra aquele all-in de translação com pisma de dobra agora vamos ver o que ele vai fazer de fato na base aqui do Master já tá começando a ser saturada precisa só abrir os gases dela vai abrindo aqui sua central de flobótica e só com um portal meu Deus vai abrindo aqui o construído do crepúsculo em breve a gente vai ver aquela explosão de portal galera quando que vai liberar a compra dos tickets pra participar do sorteio do Heart of the Swarm depois da final a gente vai liberar pra galera se não me engano agora tá tendo as apostas então não pode ser em simultânea a gente tem que fechar as apostas terminar as apostas e depois a gente vai abrir a do sorteio mas é realmente muito rápido não estressem vocês vão ficar ali a gente vai dar um tempo pra todo mundo se inscrever a gente vai dar acho que o que 5, 10 minutos pra todo mundo participar comprar os seus tickets e depois a gente vai fazer o sorteio de fato então não se estresse e não vai ter problema vai dar tempo de todo mundo participar do torneio do sorteio do sorteio sim o Master já vai se preparando aqui com 3 tormentos o Nucle da Iron Man tá com bastante energia pra usar a sobrecarga de fotos dos pilares e começa aquela explosão de portal do jogador Márcio já tem 1, 2, 3 e tem até um quarto fazendo aqui nessa base tá quase completando vai poder se defender de qualquer agressão até mesmo agredir se ele abrir mais alguns portais já que o jogador Isa tá fazendo muito mas muito soldadinho meu Deus do céu vai se armando com o tanque de seco e tem até um estaleiro sideral que tá faltando um pouquinho de gás pra realmente entrar na produção de monaves começa a primeira esse tanque de seco pode ser bastante importante pro Isa a injeção de esteroides e esse tanque de seco são realmente fatores muito importantes pra se defender dessa agressão do Master o Master aqui já vai chegando a 6 portais 7 já tem 3 pontos então cara vai ser uma pressão bastante forte ele vai ter que tomar muito cuidado e o Master aqui ele sempre prepara essa transição com os arquivos templares esse mapa tá bem definidinho pro Master ele sabe exatamente o que ele vai fazer agora se dá certo ou não depende da execução sim vai depender um pouco também do Isa né porque no momento ele tá parado mas em breve imagino que ele vai querer tentar fazer alguma agressão seja com os tanques de seco com os soldados tentar fazer um drop aqui e ali ele tá vendo toda essa movimentação tem um soldado tomando controle da torre Zeonaga já tá avisando a central ali ó se prepara que o chumbo vem grosso ele já posiciona ali na frente ele não quer dar espaço pro Master ter visão do piso superior ele já tem a injeção de esteroides ele tem o tanque de seco só que o Master ele pode tentar se reposicionar inclusive o Isa ele vai vendo isso daí ele já vai reposicionando ali pra rampa só tem que tomar cuidado que essas ambuláveis podem ser pegas pelos tormentos eles vão avançando aqui mesmo ele tem um tanque de seco aqui atrás já preparado já tá atacando bastante tem que trazer aquele outro tanque de seco pra dar uma ajuda aqui só que por esse canto não tem pra onde ele brincar e isso foi uma péssima movimentação do Master vai perdendo todos os tormentos sim foi realmente muito ruim a movimentação do Master agora a defesa do Isa tá bem mais tranquila já foram nove tormentos pra cinco soldados o Isa até bota a terceira central de comando porque ele se sente absurdamente confortável tá atacando aqui usa a translação com o tormento ele vai trazendo os tanques de seco precisa só trazer os soldados consegue cancelar aquela terceira trabalha sem perder tanques de seco tão atacando esses tormentos com muita força é o Isa agora ele tá numa situação muito confortável já tem três tanques de seco ele tá com a injeção de escudo de combate quase pronto e agora ele pode começar a puxar pra cima mesmo consegue pegar dois tormentos ali você tem que tomar cuidado com essa prisma de dobra que ainda tá dando visão superior pros tormentos usarem o blink usar a translação lá pra cima é isso que ele faz mas são só dois tormentos assim que sair essas unidades vai ter que se defender tem uma tempestade psionica do outro lado do mapa tem que ser a tempestade tempestade da época do ano século o Isa ele tem que matar essa prisma ele sabe que tem alguma coisa dando visão ele só não sabe exatamente o que que é pode pensar que é uma vigia tem que ir pra lá ainda tá dando visão ainda existem essa pequena ameaça desses tormentos aqui só que se deixar ser muito grande eles vão tentar lá o Isa o Márcia pode tentar fazer mais alguma mais translações mais transdobras ali é isso que ele vai fazer é o Azuiza tá deixando o ponto de reforço ali o ponto de concentração na principal tá certinho ali tem agora as unidades pra se defender disso ele não vai se preocupar mais só que agora tem uma tempestade psionica aqui tem dois templários supremos com energia já droga os tanques de cerco na frente dos tormentos mesmo tempestade pega muito bem esses soldados só que os tanques de cerco vão dando uma ajuda muito grande pra lidar com esses tormentos tem muitos soldados danificados aqui mas não tem mais tormentos isso é muito bom pro jogador terreno o Cadê aquela nave-mãe pra usar a sobrecarga de fótons não tava usando ela perde o tanque de cerco mas essa terceira base também foi perdida a defesa do Isa foi muito boa não tem o que fazer mesmo foi um exemplo assim ó o Master ele sabe fazer essa estratégia a gente abriu ele fazendo ela funcionar contra outros jogadores a gente viu inclusive contra o SV na qualificatória então o Master é um jogador que tem isso por característica nesse mapa ele sempre vai pros sete portais com tormentos ele sempre bota os arquivos templares e a tempestade psihônica por trás e a terceira base e ele vai tentando pegar vantagens aos poucos ele mata dois trabalhadores daí ele recua aí ele blinca na principal mata um depósito ele vai pra natural pega mais um depósito aí ele vai matando coisas assim enquanto ele sobe a tecnologia por trás só que o Isa deu uma fechada na cara do Master que doeu ele botou os tanques de um lado ele botou as tropas no outro sim é cara aquela primeira agressão ali com os tormentos foi feia foi feia ele perdeu muito tormento doeu aquilo lá salve Fernando Luíde pronto ele desafiou a fazer isso desculpe fantástico continue tudo bem ele usou a translação ali numa hora pra tentar agredir só que o terreno tava bem defendido com o tanque de cego tinha um contingente de soldado muito grande ali que seria muito complicado do Master lidar e ficou tomando tira de soldado enquanto tentava recuar enquanto tentava quanto dava o cooldown da translação enquanto ela recarregava perdeu muita coisa e perdeu muita potência naquela agressão inicial não foi muito bem bem executada a defesa do Isa o Master realmente se estendeu bastante ali o posicionamento dos depósitos ali do Isa também foram muito bons ele conhece o estilo do menino né os dois deram gol demorei um pouquinho mas os dois deram gol um a um nessa série um pro jogador Master que pegou o primeiro jogo um pro jogador Isa que a gente acabou de ver ali que conseguiu se defender muito bem da agressão do Master é um estilo de jogo bastante interessante eu gosto muito do estilo de jogo dos dois o Isa ele usa bastante os tanques de ser contra protose ele se adaptou bastante nesse estilo do Legacy of the Void então é uma coisa que a gente vai ver uma constante do jogo dele esses soldados com com os tanques agora a gente vai ver o que vai acontecer de fato bora lá para o estaleiro Orbital que aqui no canto inferior esquerdo do mapa representando a raça Terranor na cor azul é o jogador Isa do Death Zone Pro e na cena aqui no canto superior direito do mapa estaleiro Orbital representando a raça Protoss e que sofreu um empate na última partida o jogador Master do time Oceanica vamos ver o que cada jogador está esperando para esse mapa o Márcio vai fazendo um portalzinho aqui no canto da base dele mesmo não vai fazendo nada na rampa por enquanto o jogador Isa já vai se preparando aqui para fechar a rampa para não poder sofrer qualquer adepto inclusive não estou vendo tanto adepto assim no jogo do Master não ele está sendo bem contido no uso das adeptas mesmo é o Death não é pá sabe como é não sei como é ainda dá um trabalho do cão mas tudo bem sim não tem como negar mas o Master realmente ele está em um jogo bem mais contido bem mais tranquilo não está usando muito esse estilo não e o ele está sendo agressivo sim mas não muito com as adeptas e esse mapa eu acho bem equilibrado o problema começa a ficar acho que quando os jogadores começam a tentar fixar a quarta base o Terrano acaba levando uma vantagem nesse aspecto porque ele consegue botar um cerco se ele vai pro estilo de tanques de cerco muito forte nessa quarta base protoss agora se o jogador Terrano vai pro estilo mais Heart of the Swarm mesmo sem os tanques de cerco acaba ficando um jogo bem mais franco bem mais bem mais parelho e o Isa vai se preparando aqui já com seu reator tem algumas unidades na refinaria continua pegando bastante gás ele fecha aqui sua base agora ele não resolveu fazer nenhum hiper para dar o scout vai ser tudo só com o soldadinho mesmo e com o VC a sonda vai tentar subir aqui o Isa fecha o depósito na cara dele e não vai conseguir fazer nada acabei usando o VC para tentar ficar seguindo a sonda mas não vai será que ela vai tentar subir aqui de novo os soldados vão acertar os soldados acabam de ficar prontos e não não vai subir ninguém pelo menos sonda não vai subir o Isa agora vai para o jogo com fábrica vamos ver uma terceira central de comando para ele relativamente rápido porque acho que é um estilo de jogo constante dele essa terceira central de comando quando ele vai para a fábrica tão cedo e eu quero ver muito como vai se desenvolver esse jogo porque não é um mapa que tu possa fazer um tudo ou nada tão grande assim sem o teu adversário ter tanta noção disso não tem muito espaço para esconder ah mas tem lá no canto não sei o que alto ver esse tipo de coisa central de robótica para o master no chão mais uma vez pode começar a tirar aquela prisão de dobra pode tentar alguns imortais vamos ver o que ele vai fazer no futuro ele gostou a gente provou que ele gosta bastante de fazer o jogo com prisão de dobra com bastante drop agredindo tentando agredir ali como ele fez no primeiro jogo tentou fazer também no segundo mas o Isa simplesmente bateu os tormentos no peito e chutou chutou de volta drop de det de novo do master está botando o concílio ali no cantinho que o scan não pega ela jogada vai preparando ali mais e mais portais estão sendo feitos entrando robótica no chão e vigia para o jogador master eu gosto do estilo de jogo do master só que se ele fizer realmente o drop de det de novo eu vou achar meio repetitivo eu gostaria de ver adeptos com uma terceira base por trás tentar de repente um drop de disruptor que seria legal de assistir claro que com esse setup a gente não vai ver os disruptores tão cedo mas é uma coisa mais interessante o Isa já bota duas torres de missus porque ele está pensando ah eu vou para o macro eu tenho chance agora se ele me pegar desprevenido não vai dar tão boa e vai se pagar essas torres santuário nas trevas aqui saindo para o master ele vai preparando seus libertadores ele já está semi-defendido dos DTs com a torre de mísseis vai precisar de algumas unidades também tem uma mina-viva muito bem posicionada aqui nesse canto do mapa para pegar qualquer algum possível prisma de dobra está certo que só a prisma não é o suficiente e o master dá um pequeno bloqueio de suprimentos que já volta aqui a fazer a prisma de dobra e vem um drop ali o master não tem visão dele demorou mas reagiu bem reagiu bem reagiu bem puxou todos os sabradores enterrou aqui a mina-viúva que pode até forçar um dano nos soldados mas cadê a vigia está aqui atrás não conseguiu fazer nada com esse drop salvou ali a mina-viúva uuuu 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 essa mina-viúva quase que custou muito mas muito caro mesmo sim mas ainda assim conseguiu salvar acabou dando boa terceira base do master está pronta ele tem a prisma de dobra posicionada tem uma mina-viúva aquele mesmo movimento que ele bota a mina-viúva lá no cantinho no torre esquerpos clares ele faz aqui tem a torre de mísseis ele tem alguns soldados ali na principal libertador ele está usando para defesa mesmo e é bastante libertador ali por parte do easy ele não viu a terceira base do master ele não viu iiii iiii deu xabu provavelmente deu xabu vai vir aqui mina-viúva já vê essa prisão de dobra já ataca ela tem torre de mísseis ali a prisão de dobra fica até meio tonta por conta do ataque ele cerca a torre de mísseis ele tem torre de mísseis aqui na primeira base também os soldados e o demonidor vão conseguir lidar com eles mais 10 trabalhadores vão morrendo ele perde os dt's quase perde pode perder a prisão de dobra se o isa movimentar o seu libertador mas parou a agressão não tem é mas não tem terceira base pro isa esses trabalhadores podem fazer falta mas ele vai pra um tudo ou nada o isa realmente vai pra uma agressão pesada e a prisão tem mais um dt ali sendo feito na porta da frente não é tão legal ele vai checar se tem terceira base pro isa e vai ver que não tem e vai identificar identificar o all-in e aí fecha a base que deveria até pegar essa casamata de volta é o que ele consegue fazer nos últimos segundinhos ali o soldado tá longe tem que tentar procurar de onde é que tá saindo essa prisma de dobra ele vem aqui tá reconstruindo uma torre de mísseis o dt rasga o soldado no meio que jogo violento né que coisa violenta boloso saindo pro jogador master junto com a lança térmica de longo alcance é o que ele vai precisar pra se defender de tantos soldados assim de tanto não tem tantos demolidores ainda os tormentos conseguem provavelmente vão conseguir lidar com isso vai ter algumas adeptinhas aqui e com essa economia de três bases completamente saturadas eu não sei se o isa vai conseguir vencer essa partida tá bem complicado agora ele vai ter que usar um posicionamento muito bom das unidades mas ele não tem tanque de seco ele seria a resposta muito boa mas realmente a situação tá bem complicada ele não tem escudo de combate ele tá esperando terminar o aprimoramento chance ele tem que o suprimento de exército dele é muito bom mas a cada segundo que passa o exército do master vai ficando maior e melhor mais adeptos sendo dobrados aqui cara esse número de tormentos não é tão grande de repente esses libertadores essas minas viúvas conseguem dar conta deles não sei é meu deus de suptorce tá bêbado ele tá bêbado mas pode dar certo isso pode dar certo esse ferof sim mais ou menos só três unidades ali tá pegando tá pegando tá começando foram seis ok de qualquer forma tá atacando aqui mais um disuptor bêbado chegando por ali núcleo da avemanha pego sem fazer nada as adeptas vão usando suas sombras mas tem minas viúvas por aqui tem tormento tem usa translação mina viúva explode muito mas muito bem mas continua essa agressão muito forte que os libertadores os soldados vão diminuindo e por mais que os tormentos que os tormentos vivem com os libertadores eles causaram muito dano sim o reforço do weza ele acaba não chegando ele tá parado lá atrás weza começa uma terceira base por quê agora não é hora de começar a terceira base não mesmo pega essa base usa todas as mules limpa os minérios daqui e reposiciona nesse canto meu Deus agora o master eu não gostei dessa terceira base eu realmente não gostei e agora vai transdobrar três adeptos o master vai dropar na principal é não sei não gostei podia ser tanque de cerco também ao invés da mina mil viúva e partir pra uma win mesmo agora a situação dele fica bem complicada ele vai tem que explitar explitar conseguiu e não tem tanto tormento de novo não tem muito tormento ele vai se posicionando aqui com seus libertadores o disruptor não tacou cooldown tem um colosso que tá completamente desprotegido ele pode ir avançando na principal sem lidar muito mina viúva consegue umas belas explosões só que não tem suporte as unidades vão morrendo muita coisa explosão de mina viúva tem que limpar só que tem muito soldado que não tá atacando aqui atrás o colosso já tá limpando tudo e não tem mais exército aqui na frente jogadoriza meu Deus é agora complicou sem a terceira base pronta muito cedo e ele é assim ele foi pra um cenário que ele tinha que causar bastante dano ele não causou ou seja ele gastou os minérios dos reforços em uma central de comando pra tentar voltar pra partida só que isso acabou acarretando ele não ter unidades suficientes no ataque e não ter economia suficiente pra voltar pra partida foi uma escolha muito arriscada que eu sinceramente acho que acabou não se pagando e agora o Master ele fixa a quarta base ele transfere os trabalhadores da principal pra lá pega uma vantagem grotesca e agora ele pode pegar uma vantagem muito maior porque não tem libertador não tem take de ser só tem algumas minas viúvas e o exército baio sim, é só um colosso aqui por enquanto mas tem a ajuda dos disruptores pra poder tentar limpar essas unidades pra tentar atrasar elas minas viúvas não sendo modas sem explodir nada soldadinho que tava sendo de reforço vai sendo pego sem poder dar nenhum tiro com a arma deles e isso consegue explodir muita, mas muita unidade aqui agora consegue pegar um disruptor mas é muito pouco é muito tarde cheia os libertadores mas ainda assim tem muito tormento por aqui eles simplesmente se desviam da zona de libertação e vão limpando esses três soldados que o Issa tal Gigi e o Márcio está em vitorioso da partida é, o Issa ele assumiu um risco muito grande nessa partida e acabou não se pagando ele foi pra cima tentou causar dano tentou limitar a economia só que ele sofreu o drop de DT que acabou limitando também a produção dele de VCS de unidades que eram bem bem contadinho ali o que ele precisava fazer então ele já tinha um pouco menos de tropa aí ele tentou causar o dano não deu daí ele tentou botar a terceira foi uma sequência de fatos que não é só a culpa dele também o Márcio forçou bastante o erro dele então acabou que a estratégia dele não deu certo muito em função da forçada de erros por parte do Márcio então acabou que foi uma estratégia que acabou punindo o jogador terrano e bem jogado pro Márcio foi uma estratégia que a gente já viu que é o Azul ganhando de outros jogadores tipo o Nib na própria IEM que é ficar em duas centrais de comando ele ele tentar justamente fludar o máximo de unidades possível tentar ir pra um tudo ou nada de duas centrais de comando usar todas as mules na principal pra só levantar e posicionar na posição de terceira base que o Iza acabou não conseguindo aí ele tentou botar a terceira central de comando tentou voltar economicamente não deu certo e foi um efeito bola de neve a partir do momento que uma coisa começa a dar errado numa estratégia arriscada geralmente tu acaba sendo punido ao longo do jogo você tem que ter uma execução muito primorosa mesmo perdendo os trabalhadores tu tem que manter a calma tu tem que executar direitinho e acabou que o Master forçou a barra ali e acabou causando alguns erros complicados o Master vai ficar calma tô avisando é que o as cores também estão diferentes ali pro Iza ah mas beleza ele não pode trocar cores isso raça cores gol Iza ele deve ter dado uma saída também aproveitando que o Master deu uma saída só bota o azul escuro pronto bora lá a gente já tá ouvindo vai ser pra terceira partida dois a um para o jogador Protoss Master do Oceanic Team e tá equilibrado o jogo e esse mapa é Protoss e vai falar que tá equilibrado e eu vou lembrar ok é well played vamos ver aqui bora lá opa ae e o sete dois a um pro Master fantástico e nascendo aqui no canto inferior direito do mapa terra superior representando a raça aterrada na cor azul é o jogador Iza do Death Zone e nascendo aqui no canto superior esquerdo do mapa terra superior representando o time de Missa Ânica o jogador Protoss de vermelho Master Blaster Master of Wuppet is pulling the strength eu não já eu o played acabou ok beleza eu não sei o que ele canta depois na real eu também não sei na verdade deixa eu ah tá encontrei a outra base dourada que eu quase nunca vejo ninguém pegar mas tudo bem tá aqui encontrei tinha que perguntar onde é que é mesmo que eu nunca vejo eu sei que tem seis eu só não sabia onde é que estavam as outras o Zerg foi eliminado pelo Iza então o Rex cupe ele cupe ele vai fazer o Zerg o Zerg vai fazer na sua segunda base o Iza já tá com dinheiro pra fazer ela só falta pegar o VC e descer pra lá acho que ele vai fazer um exterminador mesmo e agora o VC vai pra aquela base o que que a galera tá falando de Zerg mamutos equilibrados mamutos equilibrados sim sinceramente terreno inclusive tá favorecido em termos de terreno contra Zerg beijos fica polêmica não que seja uma droga fácil de lidar mas ainda assim mas o terreno tá favorecido em níveis profissionais contra Zerg inclusive na GSL os Zergs tão realmente sofrendo nas mãos do terreno muito e o exterminador mata a sondinha limpa ali o master vê esse exterminador e fala ok vou ter que aguentar espentei ele por algum tempo isso tem que tomar cuidado que o núcleo da armamenta tá ficando pronto assim que ele chegar já pode usar aquela sobrecarga de fótons e dois tiros de sobrecarga de fótons já o suficiente pra limpar esse exterminador o Iza o master inclusive não viu essa segunda base do Iza nossa e o Iza já vai pra uma terceira base até ok sobrecarga de fótons os dois tiros morreu geralmente quando o Iza ele vai pra esse jogo com fábrica ele bota uma terceira central de comando rápido aí ele vai pra ciclone que disse a alguma coisa da última vez ele foi pra aquela agressão de libertador que acabou não se pagando muito bem no torres perpusculares ele foi exatamente nessa mesma abertura só que agora ele tá com o segundo gás um pouquinho atrasado então pode ser um drop de mina pra atrapalhar o master enquanto ele vai subindo sua economia e se ele sofrer drop de DT nesse mapa com três centrais de comando ele acaba tendo uma economia muito melhor pra lidar sim menos isso eu só acho que talvez o Iza deveria pegar alguns trabalhadores levar pra Dourada não sei mas tudo bem tudo bem ele não resolve fazer isso casa mata já tá muito bem preparada aqui contra contra tormenta pelo menos mas contra a Adep ainda poderia dar aquele tempo dela passar aqui e com a sombra e entrar na base pra ver tudo terceira base central de comando do Iza tá quase terminando junto com o Estaleiro Sideral e a fábrica com o Laboratório Técnico vai depender o que ele vai fazer com essas unidades essas estruturas um por enquanto tá reinando aqui pro Iza vai fazer essa troca e vai ser Libertador ou vai ser Vudu Vudu mesmo ok e Vudu que diferente Vudu Vudu é pra Jakku você queria ver Adeptas meu filho Adeptas com jogos impressionantes ele usa não tem robótica tem a robótica ali ele sempre deixa vigia junto do núcleo que eu acho bastante inteligente inclusive quando eu voltar a jogar de Protoss possivelmente na próxima season isso é uma adaptação que eu vou fazer eu gostei bastante disso sete portais sete portais esse é aquele all-in esse foi o all-in nerfado só que agora com a economia da dourada ele podia até ter espremido um portalzinho a mais e ele vai espremir uma terceira espremir uma terceira e se o all-in não funcionar ele vai ter como continuar no jogo e se funcionar ele vai estar muito mas muito muito bem no jogo fazer o que pode com essa fábrica produzindo tanques e agora instalei o sideral ele vai precisar de muito mais quartel se ele quiser se proteger disso mas muito mais quartel mesmo meu deus do céu o isa está chegando antes do cloak ficar pronto isso é perigoso isso é perigoso meu filho e agora a prisma chega na principal e começa a transdobra não tem nada tem nada ele não viu nada não viu nada as adeptas já chegaram transdobrando aqui usando a sombra para ir para aquela base tem tanque de cerca atacando ele vai ter que tirar os soldados da casa mata para conseguir se defender disso tanque de cerca está fazendo um ótimo trabalho aqui já vai lidando com as adeptas não está atacando nada meu deus não ela estava atacando os tormentos ela chegou a matar vários tormentos inclusive vários soldados né é vários várias sombras ele consegue fechar aqui a ranta dois opa não resolve voltar na sombra porque ele tinha vários tanques de cerca ali que tinha vários soldados 21 trabalhadores mortos para o jogador terrando ele usa uma mule no meio das adeptas eu não sei o quão inteligente é isso daí nesse momento vai perdendo aquela mule até o tanque de cerca vai ajudando a perder ele vai transdobrando mais e mais adeptas tanque de cerca é trazido pelo Ambu Naga com um lugar um pouco mais seguro ele fecha a base na cara das adeptas as adeptas vão sendo atacadas pelos tanques vão destruindo tudo e o 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 Promatis queria saber o que se faz desse mapa contraterrano. Aí. Pensa assim, você tem uma dourada, você tem muito mais minérios do que o normal. Que unidade é muito boa ao contraterrano no early game? Porque no late game ela não é tão boa assim, não. Que unidade ela é muito boa no early game, quando não tem escudo de combate, que você consiga aproveitar melhor esses minérios da dourada, enquanto você continua subindo sua tecnologia por trás, que nem Master estava fazendo, saturando a terceira base? Você bota um monte de portal, faz o drop de adeptas, enquanto isso você vai botando o polo de robótica, vai tirando aprimoramento, vai botando a terceira base, porque você tem muito mais minério. Você tem realmente muito mais economia do que você teria normalmente com esse mapa. Então é muito mais tranquilo de você fazer isso. Agora, pro terrano, nesse mapa, não tem muitos meios que você possa aproveitar essa dourada do jeito que um Protoss e um Zerg aproveitam, na minha opinião. Então acaba sendo uma situação muito complicada. O terrano tem que ir justamente nessa abertura que o Isa fez. Tem que ir bem retrancado. Faz a fábrica, tira as unidades pra tentar agredir, vai se preparando pra se defender com os tanques de ser, com uma terceira central de comando bem rápida pra ter uma economia semelhante à do Protoss. Agora é muito difícil. O terrano nesse mapa é uma situação muito complicada contra o Protoss. Até não lembro no All-In que o Poach fez duas vezes nesse mapa aqui, aquela agressão de só soldado, diabrado e morcego de fogo. Era pra lidar com o Zerg, não contra o Protoss, mas ainda assim, ao jeito que ele criou ali, que ele decidiu que era melhor pro estilo de jogo dele, pra tentar impedir que esse mapa realmente fizesse o efeito. Sim. Bom, agora tá 3x1 pro Master, e o Isa, da última vez ele virou contra o Manolo. Será que ele consegue fazer de novo? Esse mapa eu gosto mais pra Terrano, só que abre a possibilidade do Master fazer aquele tudo ou nada que ele fez em Ruínas de Seras. Tem bastante espaço pra translação, tem bastante espaço pra ele explorar e abusar do seu adversário. Agora, vamos ver. Bora lá, o Isa dá o gol, gol, gol. Master, só falta ele confirmar. Aí a gente vai pro... Quinto jogo da série. E o Master tá indo pro Match Point. Aí, mãos na premiação do primeiro lugar. O Master tá jogando muito bem. Ele tá meio previsível, entre aspas. Ele tá fazendo sempre mapas, entre aspas, padrão. Torres Crepusculares e Orbital. Foi pro drop de DT. Ruínas de Seras e Leirilac. A Wind e Tormento com Arquivos Templares por trás. Pryon, a Wind, entre aspas, porque ele tinha uma economia pra conseguir subir a economia e manter a pressão no Terrano. Então não era um tudo ou nada, era só uma agressividade. Então, fez essa quantidade gigantesca de adeptos nesse mapa, no Terrano de Creon. Soube aproveitar bem os minérios da Dourada. Eu tô gostando muito, ele tá bem preparadinho pros mapas. Bem tranquilo. Ele sabe os mapas, ele sabe as estratégias que ele vai usar em cada um deles. O Isa, eu gosto da variedade que ele vem apresentando. Ele fez Voodoo, fez Libertador, fez Drop de Mina. Só que acabou que o Master acabou tendo realmente um... Acho que explorou melhor os mapas. Forçou os erros por parte do Isa. Vamos, vamos. E nascendo aqui no canto superior esquerdo, o mapa Crita de Leirilac, representando a raça terrana na cor azul, é o jogador Isa, do Death Zone Pro. E nascendo aqui no canto superior direito deste mapa, que eu não gosto particularmente, mas contra-terrâneo é tudo bem, vamos ter um jogador Protoss de vermelho, Master. Jogadores discutindo ali, que o Isa tava com probleminha, né? E agora, anexo pro jogador Master. E central de comando, já um pouquinho mais cedo pro jogador Isa. Não dava pro Terrano ter uma torre perto do ponto de dobra? Não, não tinha. Principalmente porque tu não sabe o que tá vindo. Não tem como tu se preparar pra tudo. Se tu se prepara pra tudo, tu perde pra tudo. Porque tu vai sacrificar um monte de minério pra se preparar pra tentar adivinhar a agressão que tá vindo. Então, você vai ficar atrás economicamente. Nunca vai ter o suficiente pra ganhar uma partida. Diz que é muito importante o Scout. Se você tiver com o Scout forte no oponente ali, você sempre sabe que vai estar vindo e pode se preparar exclusivamente pra aquilo. Sem ter que gastar minério com tudo e... daí você consegue se defender melhor ou com menos. Sim. Galera, é... A stream tá travando. Seguinte, faça a seguinte análise. Apareceu o buffering na tela? A culpa da internet de vocês ou da Twitch. Agora, vocês nos ouvem perfeitamente e a imagem travou, aí é drop de frame do streamer. Se não... Se não aconteceu a imagem travar e a gente continuar falando normal, o problema geralmente é na... ou na internet de vocês ou na Twitch. Geralmente não, é 100% das vezes. Ou se for aquela travada na câmara e no resto tá tudo normal, é o Skype. Daí a gente não tem nada como fazer. Nem vocês o culpado, nem a gente. É. Simples. A gente já... Acho que agora não tá acontecendo isso, né? Mas a gente já viu bastante o Rocky com o problema disso. A gente tava junto ali. Tentava pegar a câmera do Skype, ficava travando. Era um desastre. E a sonda vai tentar encontrar a base aqui e vai só encontrar uma casa mata. É. E eu... E eu gosto do... Essa abertura nesse mapa pro Isa também é normal. Aquela... É a mesma do Ruínas de Serra, só que no Ruínas ele tirou o Exterminador e foi pro reator. Dessa vez ele pula o Exterminador, ele tira quatro soldadinhos, bota o reator e ele atrasa um pouco os gases e tem um pouquinho mais de economia. Tanto que ele consegue espremer esses dois quartéis bem mais rápido. Então, bem tranquilo ali o jogo do Isa. Eu gosto muito dessa abertura dele. O Master, por sua vez, ele já tem a segunda base saturada. Ele começa o concílio de... O concílio do Crepúsculo por ali. Vai começar provavelmente a translação. E a gente vai ver uma agressão bem pesada por parte dele. Não tem o gás ali, ó. Pronto. Translação. E aí? Só imaginar. A translação tá vindo por ali. Se a vigia vai ser utilizada talvez da visão ou talvez pra se proteger de um possível drop de mina viúva que de repente até a prisma de dobra seja utilizada pra dar essa visão superior, né? Sim, pode ser utilizada pra tudo, né, cara? Pra reforço na cara do adversário e pra... se quiser fazer um elevadorzinho na principal. Ainda mais com a translação. Errando, vai se preparando. Tem uma casa mata aqui, tem alguns soldadinhos. Ele vai se preparando com ciclone. Pode ser interessante isso daqui pra tentar pegar a prisma de dobra de uma distância bem grande enquanto os tormentos vão atacando as bases. Vai agora fazendo... Ele cancelou ciclone? Não. Não, tá lá na terceira base, achei. Tá lá na terceira base, sim. Isso, onde o esteroide está sendo pesquisada só agora. Talvez... Diga, mas não tenho certeza. Diga. Eu vi isso contra o SV. E ainda assim entrou. É a mesma coisa que... Exatamente o mesmo jogo. A diferença é que ele está tirando mais demolidores do que o SV. Isso daí é um excelente começo de defesa. Tem tanque de circo por aqui. De repente, com esse ciclone por aqui, ele consiga... pelo menos, atrapalhar um pouco ver esse drop chegando antes dele acontecer. Ou com esse soldadinho também indo solitário lá na frente do mapa, querendo fazer uma oferenda pros protossos. E é uma oferenda importante. Ele vê por ali e fala... Ok! Ok! Ele já está vendo isso com o ciclone. Ele tem visão, só não sei se você está vendo. Está vendo, sim. Não é possível. Opa, viu ali. Agora ele viu. Agora saiu. Já vai reposicionando. Um tanque de circo. Eu estava muito triste ali. O ciclone já vai tentando pegar essa prisma de dobra, mas foi rechaçado. O tanque de circo fazendo um ótimo trabalho ali. O Isa tem que começar a produzir todas as unidades imediatamente. Ele tem uma produção interessante. Está saindo o segundo tanque de circo agora. Ele posiciona o tanque ali na rampa da principal. Vem o drop de adepta para chamar a atenção. E agora ele precisa separar bem as tropas. Não, não puxa tudo. Não puxa tudo. Beleza. Deixou algumas unidades por aqui. Tem tanque de circo. Não tem visão desse tanque de circo. Ele veio com tudo. Tem uma casa mata aqui. Pode colocar algumas unidades dentro da casa mata. E essa agressão não deu muito certo. Ele só mata dois trabalhadores com aquelas adeptas e se defende aqui na frente. É, está se defendendo bem agora o Isa. Está conseguindo lidar bem. E tem muito demolidor. Eu estou gostando bastante disso. Ele soube identificar bem a agressão do seu adversário. Ele não tem uma terceira central de comando de novo. Mas agora ele tem a gestão de esteroides. A defesa está bem melhor. Boa defesa, Luiz, agora. Ele dá um steam pack ali. Tentou pegar alguns aumentos, mas não conseguiu. Mas ele tem a bunave para curar. Só vai pegar ela para trazer esses tanques de circo aqui para baixo. Pison de dobra parece que vai tentar fazer mais algumas coisas. Mas tem torre de mísseis por aqui. De repente não vai conseguir fazer trabalho tão bom. Tanque de circo é dropado, mas não consegue atacar ninguém. Ele vai avançando, vai avançando em cima dessas unidades protosas. Enquanto o Master tenta abrir uma terceira base. Eu não sei se vai conseguir. Pison de dobra finalmente cai. Ele vai ter que lidar com essas duas adeptas. Tem duas tempestades. Opa, pode dar certo. Mas tanque de circo ainda é uma briga feia por aqui. É, começa a usar ali a sobrecarga de fótons. A defesa do Iza foi bem tranquila lá na principal. Ele limpou a prisma, limpou as adeptas. E agora ele vai botando pressão. Muito tanque de circo. Até mesmo com translação fica perigoso. Ele vai avançando pouco a pouco esses tanques de circo. Bem com calma. É tudo isso que ele precisa mesmo. Opa, vamos me dar dizendo que está no navio. E ela cai imediatamente. Está com o split. E tem tempestade caindo muito feio nessas unidades. Mas consegue pegar um termoário supremo. Ele consegue colocar o terreno para correr. Finalmente. É, mas os reforços do Iza estão tranquilos. Ele gastou um tempo fazendo os adontos. Mas agora vai ser bem melhor. Dropa esses tanques, meu filho. Bela pescada agora do Iza. Conseguiu salvar. Mas tem muito tormento. Cadê os reforços? Não existe. Está tudo na base. Finalmente chegou aqui alguns libertadores. Mas é muito tormento. E consegue pegar aquele templado supremo. Finalmente. A zona de libertação foi tentada utilizar ali. Mas é muito tormento. É muita pouca unidade de terreno. Só tem a bunaga aqui para curar. Os tormentos vão pegando esses trabalhadores. Ele dá o GG e o Master sai vitorioso do Supernova Cup. Edição 1.